E essa daqui tava numa promoção que eu achei interessante aí nesse Black Friday. E aí, galera, tudo bem com vocês? Seguinte, fazer um vídeo aqui hoje rapidinho, fazer um unboxing aqui de um item que eu comprei agora no Black Friday. Vamos abrir ele aqui e vamos mostrar pra vocês aí. Não sei como é que vai ficar a posição da câmera aqui, mas a gente vai acompanhando aí. Vou deixar ela aqui. Vamos fazer o unboxing aqui agora, então. Trazer o item. É, galera. Vamos abrindo aqui. Deixa eu mostrar o papel aqui pra ficar melhor. Uma luvinha nova. Mostrando aí pra vocês, então, a luva. Eu não conhecia essa marca, mas achei que tava num preço razoável. E acabei comprando aí pra gente poder experimentar. Tem um velcro aqui. Tem um velcro aqui. Tem um velcro aqui pra fazer o ajuste. Gostei. Deixa eu deixar esse aqui pra lá. Mostrar então aí a luva pra vocês, ó. Tá vendo aí? Então, deu pra ver. O reforço aqui na... que melhor né, reforço aqui na mão, na parte da palma da mão, tem o velcro aqui para fazer um ajuste, tem o velcro aqui, na parte de cima dos dedos proteção também, acho que aí no braço também, rifle, eu tinha uma, tenho ainda uma Alpine GPX e essa daqui estava numa promoção que eu achei interessante aí nesse Black Friday, ela estava em torno de 500 reais em vários sites e eu consegui comprar por 198 reais, a Alpine ela é de um material mais grosso que esse, dá para sentir aqui pela pegada que a Alpine ela é mais grossa do que essa, mas por 198 reais eu acho que essa luva atende muito bem, é uma pegada boa, show de bola, todas as proteções aí na mão, ela é de couro, não é um couro grosso igual ao Alpine, isso eu posso garantir para vocês, mas é uma boa luva, não me arrependi não, a minha Alpine descosturou no dedo e aí saiu, eu vi essa promoção aqui e resolvi arriscar porque o preço estava realmente bem em conta, valeu, acho que tá, tá, tá boa aí, então se vocês estiverem procurando uma luva, essa rifle aqui, eu não me lembro exatamente o modelo dela, vai até aqui ó, é essa mesmo, rifle New Racing Pro, achei ela bem, bem em conta mesmo no site, e comprei e já tá aqui, então é isso aí, fica aí uma dica, é uma boa luva, tem uma boa pegada por um preço que na promoção eu achei bem conveniente, 198 reais, tá bom? Fica a dica então para vocês, valeu galera, galera, obrigado até o próximo vídeo.